Música Olá, bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo dessa terça-feira começa agora. Um homem morreu e outro ficou ferido depois de um tiroteio na noite de ontem na Compensa Zona Oeste de Manaus. O repórter Valdir Adriano tem as informações. Valdir. É isso mesmo, Bruno. Esse crime aconteceu ontem à noite aqui na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro, também conhecida como Avenida Compensa, no bairro Compensa 1, na zona oeste de Manaus. Dois homens foram alvejados a tiros aqui, já próximo à entrada desse beco, conhecido como Beco do Escadão. Segundo informações dos policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária, uma das vítimas morreu após a entrada no hospital do Trump Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. Ele foi identificado como Everton dos Santos Monteiro, tinha 33 anos. Estava, segundo informações da companheira dele, a caminho da igreja junto com ela, quando o assassino chegou a pé e disparou quatro vezes contra ele. Os tiros atingiram a região da cabeça, do tórax e também da coxa desse homem de 33 anos. Uma outra vítima também foi alvejada durante esse tiroteio que teve aqui na Compensa. Ele foi identificado como Charles Torres Miranda, de 25 anos, e também deu entrada no hospital, 28 de agosto, onde segue internado após passar por cirurgia. Até agora, a Polícia Civil não tem pista de quem seja esse atirador, que fugiu aqui pelo próprio beco do Escadão, logo depois de atirar contra essas vítimas, aqui na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. E foi apresentado um dos autores de um crime que aconteceu na última sexta-feira no Tancredo Neves, Zona Leste da capital. Segundo a polícia, a motivação do crime foi um empréstimo de um liquidificador. A Delson Rocha da Silva, de 29 anos, mais conhecido como Coroca, foi preso acusado de matar seu cunhado na noite da última sexta-feira na Zona Leste de Manaus. A motivação do crime é a briga por causa de um liquidificador. Jackson pratica o golpe conhecido como Mata Leão e imobiliza a vítima, enquanto o autor pega a faca que estava até então à sua posse e começa a desferir mais de 10 golpes. Ele fala que foi entre 10 e 20 golpes. E horas depois a vítima morre. A prisão ocorreu no último sábado, por volta das 9 da manhã, no Hospital e Pronto Socorro Platão de Araújo, onde estava recebendo atendimento médico devido aos ferimentos da luta corporal com a vítima. Um suspeito de ajudar no crime, identificado apenas como Jackson, ainda está foragido. Após os procedimentos cabíveis, ele vai ser encaminhado para audiência de custódia. A delegacia especializada em homicídios e sequestros segue investigando o crime, já que um dos acusados de cometê-lo ainda está foragido. Um artefato que pode ser um explosivo foi encontrado na noite desta segunda-feira no forro de uma casa na Praça 14, Zona Sul de Manaus. O material poderia causar um incêndio no local. O grupo Marte foi acionado para desarmar e retirar o objeto, quem foi encaminhado para a perícia. Segundo a polícia, um homem de 37 anos, ex-companheiro de uma das moradoras do local, foi visto há menos de uma semana mexendo na rede elétrica e foi apontado como dono do material. Ele foi encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia. Uma decisão do comando da polícia militar revoltou a classe policial neste fim de semana. é que foi publicado em boletim da corporação que a viúva do soldado Portilho, assassinado no ano passado por bandidos, terá que pagar a moto e o celular que estavam com ele no dia do crime. A decisão de cobrar da viúva foi publicada no boletim interno da PM. O comando diz que o cabo cometeu um delito militar por ter ido ao local onde foi morto, sem estar autorizado, uma vez que no dia do crime estava de serviço. No entanto, segundo o presidente da Associação de Cabos e Soldados, o policial estava de sobreaviso. Na verdade é uma afronta a toda a polícia militar, isso é desumano com a família, é na verdade uma nova tortura que a família vem sofrendo. Perdeu um ente querido e agora novamente vem sendo torturada pelo Estado. A cobrança revoltou os policiais. Para o presidente da associação, isso só prova como o atual comando não tem nenhum respeito com os policiais que arriscam suas vidas pela população. Isso é uma atividade do Estado, apesar de ser assinada pelo subcomandante-geral. A corporação exige que o comandante-geral tome um posicionamento diferente e reveja todo esse processo. A Leandria Portilho, viúva do PM, não quis gravar a entrevista. Por telefone, ela apenas disse ter sido chamada para uma conversa no comando-geral e que o comandante garantiu que a decisão seria revista até o fim desta semana. Os bombeiros ainda não retomaram os trabalhos de buscas pela mulher que desapareceu domingo depois de cair na Cachoeira do Santuário, localizada ali, situada em Presente Figueiredo, a 127 quilômetros de Manaus. É o terceiro dia de trabalhos, mas o aumento do volume de água nas corredeiras dificultou o reinício dos trabalhos e os bombeiros estão esperando as condições melhorarem para recomeçarem os mergulhos. As informações são da assessoria de comunicação da corporação. Familiares da Carioca desaparecida estão a caminho do Amazonas para acompanharem as buscas. E mais um partido anunciou a pré-candidatura. Foi o PRB que já tem indicação para deputado federal. Foi na sede do partido, ao lado de apoiadores e correligionários. O presidente estadual do PRB, Partido Republicano Brasileiro, fez questão de comentar a filiação e a pré-candidatura do capitão da Polícia Militar, que ingressa na política. Nós o recebemos, como nós havíamos falado, com muita alegria, porque acreditamos sim. Não apenas na pessoa dele, mas também em toda a corporação a qual ele representa. Segundo ele, a escolha foi feita pelos associados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Vai ser a primeira experiência em um ano de muitas reivindicações da categoria. Acabar com essa política de desencarceramento, que é a saúde de custódia, que a polícia consegue prender o bandido e no outro dia o bandido está solto e cometendo novos crimes, crimes até mais graves. Além do PRB, outros partidos têm feito as indicações de pré-candidaturas, tanto para deputado federal quanto para governador. Mas as convenções partidárias devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Hoje é terça-feira e é dia de programa agora, às 10h50, aqui na tela do SBT Amazonas. E ela, Márcia Lasmares, está prontinha no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Bruno Fonseca. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouquinho, às 10h50, a gente começa com o nosso agora. E hoje tem destaque de saúde. Um idoso de 87 anos com sinais de acidente vascular cerebral, ou seja, o famoso derrame, acabou chamando uma ambulância para ir ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. E ao chegar lá, segundo informações dos parentes, não tinha o tomógrafo. O tomógrafo não estava funcionando para poder fazer o exame nesse idoso. A família denuncia mais esse problema na saúde de equipamentos e materiais que não estão em funcionamento. É destaque no programa da comunidade de hoje, que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você que está acompanhando aqui a programação do SBT TV em Tempo. A gente vai trazer também as notícias lá de Parintins. Tadeu de Souza traz os destaques da Câmara Municipal de Parintins, que acabou recebendo uma visita do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Davi Almeida, que foi lá reclamar das emendas impositivas. São recursos que são disponibilizados na Lei Orçamentária Anual do Estado e que devem ser disponibilizados para os vereadores executarem serviços de obras. E segundo o deputado estadual Davi Almeida, esses recursos estão sendo negados pelo governo do Estado. É destaque que a gente vai trazer para você lá de Parintins com o Tadeu de Souza. Vamos trazer também hoje no programa, como o Bruno disse, hoje é terça-feira, hoje tem Manaus Selvagem. E o Rodrigo Hidalgo foi aí dar uma volta pelas áreas verdes aqui da nossa capital, da nossa cidade, e vai trazer para a gente mais uma história de um animal bem interessante. É a cobra bicuda. Cobra bicuda verde. Inclusive ele acompanhou um flagrante no momento em que a cobra estava se alimentando de um passarinho. E eu fiz uma pergunta curiosa para o Rodrigo. Rodrigo, tu estava rindo na hora que o pobre do passarinho estava sendo comido pela cobra? Você vai ver qual foi a resposta que ele me deu no WhatsApp e a gente vai trazer para você que tem do outro lado. No mais, hoje também tem agora premiado com o 3 Elefantes, importadora 3 Elefantes, que vai trazer um super kit de maquiagem para a mulherada. Nós temos também hoje o quadro Agora é com você. Será que apareceu mais algum dos nossos flagrados pelos pontos da cidade? Vamos esperar para ver, viu? E também tem o nosso Agora premiado, que é o nosso kit da 3 Elefantes. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50. Bruno Fonseca. Olha só, Márcio, fiquei sabendo que o Manaus Selvagem está trazendo uma série aí, né, de aventuras pela Amazônia na tela do Agora, né? Fiquei assustada, viu, Bruno? Imagina. Você viu minha cara, né? Pensei que ele ia trazer uma série de aventuras pela Amazônia e queria me levar junto. Deveria ir, hein? Vai você, Bruno Fonseca. Não, não, muito obrigado. Vamos progredir para você e toda a equipe. Obrigada. Bom dia. Bom dia. O Boletim Tempo fica por aqui. São 10h08min. Todos amanhã a gente volta ao vivo aqui na tela da TV em Tempo, SBT Amazonas. Um excelente dia pra você. E aí E aí E aí E aí